Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika, descabelado, mas fazer o que? Hoje é um motivo muito especial, acaba de chegar, quer dizer, chegou o que? Essa semana, as figuras dos Kamen Riders, do Japão, e eu e meu primo estamos aqui desmantelando, fazendo a loucura, não, eu não estou te filmando, eu estou falando aqui diretamente para a câmera, e ele está abrindo aqui a caixa para mim, porque eu sou meio estabanado com esse tipo de coisa, ele está com uma faca do tamanho do mundo, é uma arpejeira, né, que ele pegou lá dos caras lá do Nordeste, lá no CTM, CTN, e ele está abrindo a caixa aqui para mim, vamos ver os Riders já já, aí ó, abriu a caixa, se liga, nem é Natal e veio uma figura, uma figura não, um cartazinho, olha que lindo, e aí a caixa dos Riders, se liga, cara, ai meu Deus, está aqui ó, nós temos a Gito, temos o RX, né, temos o Kamen Rider ZO, né, tem bastante coisa aqui, cara, deixa eu ver aqui também, ó, o Kamen Rider X ali embaixo, caraca, velho, a caixa foi aberta, e nós temos aqui, os Riders, eles vêm alguns repetidos, mas muito legal, olha que legal, bicho, parece que veio dois RX, é, dois RX repetidos, ZO2, 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 deixa eu pegar aqui o ZO2, aqui ó, olha que legal, muito da hora, aqui ó, o SX, eu já tenho de outra linha, o Kamen Rider Black, nós temos aqui, o Kamen Rider X, né, olha que legal, está muito da hora, eu já vou abrir aqui para vocês as caixinhas, para pelo menos mostrar um deles, o Aguito, está muito bonito, olha só, fico feliz, cara, estou feliz para caraca, velho, feliz para caraca, eita, veio dois repetidos desse aqui também, olha que maravilha, três repetidos, ah não, aí ó, o Vosu, nossa cara, está muito bom, está lindo para caramba, então os que vieram repetidos foi, foram, o ZO2, o RX, o Vosu, né, e esse aqui também, cara, estou muito feliz, demais, mano, com essas figuras que chegaram, agora vamos ver aqui, vou escolher aqui uma delas para abrir, para vocês verem como ficou, então, esse aqui é o Kamen Rider Necro, cara, olha que coisa legal, mano, demais, o Aguito, qual é? O Aguito... Não fala o nome não, mano, não fala Aguito? Não fala Aguito qual forma do Aguito? Ah, Shiny Forme. Shiny Forme, Aguito Shiny Forme, show de bola, são dez peças, né, ela vem seis e quatro sortidas, exatamente, Os temos aqui, né, os dez riders, é, 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 foda pra caramba, muito feliz, veio depois do Natal, né, mas enfim, né, o que vale a intenção. Brasil, né, Brasil, compra no, na Páscoa e chega no Carnaval. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa, é, um box, né, que se fala, é, um box da Taverna de Sovica, né, essa é a primeira que já deveria ter feito dos outros riders, eu não fiz, mas aí, ó, valeu a pena, uma conta, uma compra muito boa, apesar, ó, também tem outras coisas que meu primo pediu, mostra aqui pra mim, ó, que veio também na unboxing que ele pediu pra ele. Não, pode ser frescura, mas é legal. Aqui, ó, se ligue nisso. Eu vou dar uma espalhada, porque não vai ficar muito bem organizado, mas enfim, olha isso aqui, ó, o tanto de chaveiro de celular, né, muito bom, cara. Os personagens aqui do Fate, né, e nós temos aqui do Kemetsu no Yaba, que ele tá na mão dele, mostra uns alguns aí, pelo menos uns dois, uns três aqui, ó, olha isso aqui, olha que show de bola, vale a pena, viu, mano, valeu a pena. É isso aí, mais uma vez, sei lá, né, capró, venha beber natalmente Chilsovica, porque aqui essa figura aparece. Se liga, veio o doce, da outra vez veio um doce em formato de flor de lótus, flor de lótus não, é em flor de sakura. Agora veio uma pastilha, cara, veio uma pastilha com o docinho, né, nesses mimozinhos que eles dão, e... Cara, isso aqui, o Renan até brincou comigo, eu falo, o que que é isso aqui? Será que já vem com o coronavírus? Caramba! Eu tô abrindo aqui as caixas, já mostro pra vocês. Aí nós temos aqui, ó, ó o RX, se liga no RX, o detalhe do RX. Ó! Muito bonita a peça. Ele vem com uma base preta, tal, tudo de direitinho. Ó! E aí Eu tô abrindo aqui, ó. Obrigado.